Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Chiclete Ferreiros os seus redes sociais, mais precisamente o Instagram para mandar um recado para Menor Nico esse vídeo foi meio polêmico e eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta que quem fala é Emerson você está no canal, Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, lembra a todos vocês que estão chegando aqui agora no canal primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Pois é, Chiclete Ferreiros os seus redes sociais mais precisamente o seu Instagram para mandar um recado para Menor Nico onde nessas palavras que ele usou nesse vídeo ele falou que tem vários cantores que estão aproveitando do sucesso do Menor eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto até porque as palavras que Chiclete Ferreiros usou nesse vídeo foi praticamente as mesmas palavras que eu usei num vídeo anterior que eu trouxe aqui no canal onde eu também falei sobre o que eu achava desses cantores que estavam fazendo feat com Menor Nico caso você não assistiu esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima porque o vídeo está super interessante mas enfim, eu vou deixar esse vídeo aqui de Chiclete Ferreiros para vocês vamos ver Família como é que estão vocês, tudo bem? eu vim dar uma opinião que eu realmente vejo acontecer há anos eu vi um vídeo falando sobre Menor Nico uma criança que os vamos dizer assim os monstros do bem os monstros do bem né que eles veem sempre como se fosse do bem mas são tudo monstrinho roubando a cena do pivete sugando o sangue do pivete tá ligado? mas isso não aconteceu isso aqui é é Bahia, pô terra da hipocrisia muitos já foram arrebatados deixaram seu sucesso e arrebataram porque não se ligou não pegou a visão hoje Menor Nico é só mais um produto que está sendo dilacerado pelos monstros do bem né então eu tenho certeza que muitos de vocês pensam que nem eu estão se aproveitando da fama do menino porque foi isso que me despertou nessa ideia eu já venho percebendo há muito tempo toda hora esse menino tá pra lá pra cá celular é um bocado de coisa massa enquanto ele estiver se privilegiando de ganhos também massa enquanto ele tá participante desses vídeos dessas paradas aí será que tá ganhando mesmo? porque o menino se empolga com qualquer coisa quem que tá por trás do menino tem consciência realmente do que esses monstrinhos do bem ganham em cima do marketing do menino? porque sempre assim vocês querem dar uma oportunidade? porque quer sugar o do menino vocês não querem dar uma oportunidade? chama um cantor que tá começando vai na favela vai onde foi busca um cantor busca alguém que quer ser artista e nunca teve sequer uma atenção de vocês nem no palco brincadeira que negócio feio que negócio chato é cínico ver vocês realmente fingirem amiguinhos e daqui a um tempo o pivete tá aí subindo pelas suas unhas mesmo se fudendo tudo pra pra chegarem almejar alguma alguma vitória alguma possibilidade oportunidade que vocês possam dar quem vocês vocês sabem que vocês estão sugando o sangue do pivete tá ligado? e quando eu falo vocês eu vou deixar só o público falar aqui embaixo ó fala o que vocês acham o que é que menor nico tem a ver com misturar com pagode com ah mas é um menino é musical se chama tiririca então porra tiririca também é musical chama por que tá pegando o pivete agora que o pivete conseguiu com sua vontade própria do seu jeito natural conquistar a galera com uma forma engraçada natural dele não é fingido como vocês estão fazendo se fingindo de 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 amigos que negócio feio que negócio horrível que feio pra nossa bandeira que horrível pra nossa história musical porque porra se quisesse se é pra ajudar realmente de verdade tinha que ajudar antes quando ele não tinha nenhum celular antes quando ele só era mais um um menininho um feinho como muitos diziam agora o feinho tá engraçado agora o feinho tá rendendo dinheiro tá botando até em clipe Bahia terra da hipocrisia que carniça de de comportamento é isso que carniça de comportamento vocês que batem no peito paga qualquer puta qualquer motel paga 200 300 conto 400 conto aí não paga pro menino desse é um celular um pocket que seja no começo da carreira ele tentando ser engraçado ele tentando mostrar a vida dele mas depois que ele se vira se for de tudo aí você vende é meu amiguinho vamos ver até quando o menor único vai ser amigo de vocês vai ser parceiro de vocês ele vai crescer ele vai precisar do apoio de vocês vou pedir a galera pra deixar aqui embaixo o comentário do que é que eles acham de vocês sanguessuga dos artistas de mirins de todos os tipos de categoria mesmo não sendo mirim mas estiver no meio do caminho um cara inocente cantou música agora nunca viu música batendo na rádio batendo em duas três malas só aí um grande que já bateu em mala já tá ligado qual é que é o menino empolgado bota debaixo do sovaco se não botar debaixo do sovaco e ficar humilhando o menino pagando merda de 50 reais 60 reais que seja humilhando e ganhando pagando muito mais as putas que fica brilhantando a noite dos eventos dele do que realmente os músicos que fazem aquilo acontecer menor Nico eu não li com isso mas eu quero que Deus ilumine muito a sua carreira irmão porque você vai sentir o gosto da falsidade você tá na terra certa você se misturando com os sets é só um toque abra seu olho nem todo mundo que sorriu pra você são seus amigos te desejo tudo de maravilhoso na sua carreira comenta aí rapaziada o que é que você acha porque eu já disse o que eu penso realmente é horrível ter que gozar com a chibata dos outros é horrível ver a nossa bandeira fazendo um papel desse tá ligado mas vocês virão outros esse aí vai acabar né o menor Nico vai seguir aí daqui a pouco vai ser outros e outros e outros mas ninguém é padrinho do começo ao fim ninguém é padrinho do começo ao fim não é só até a validade da fama ponto final tamo junto família nós mesmo pois é rapaziada como vocês viram aí Chiclete Ferreira bastante indignado como é que eu vou contestar com Chiclete Ferreira sobre essa opinião dele afinal Chiclete Ferreira já foi sucesso praticamente de nível nacional e sabe muito bem como é que funciona esse meio artístico eu como um simples youtuber eu já sei muito bem como é que funciona essas coisas não só nesse meio da fama cara mas em qualquer área se você está trabalhando em uma empresa quando você sobe um carro você vê várias pessoas ao seu redor várias pessoas começam a querer amizade com você mas depois que aquilo passa as pessoas somem a mesma coisa é na vida com certeza seus pais já lideram esse conselho que sempre quando você está com dinheiro você está bem de vida tem várias pessoas ao seu redor depois quando você com dinheiro vai acabando as pessoas vão sumindo de sua vida e com certeza na fama é absolutamente a mesma coisa meu parceiro Darlison Rodrigues também fez um vídeo recentemente no canal dele lá e ele falou sobre esse caso de Menonique caso vocês não assistiram o canal dele eu recomendo muito bom o canal de Darlison e ele falou basicamente isso também quem não se lembra dos meninos o Bonichot que foi um sucesso naquela música os meninos do Han logo quando ele surgiu vários cantores estavam ao seu redor fazendo participações em shows e hoje os meninos basicamente ninguém nem ouve mais se você for lá no Instagram dele como o Darlison falou é só 30, 40 comentários pelo tanto de seguidores que os meninos tem ou seja as pessoas só surfaram naquela hype dele e depois que o sucesso passou as pessoas sumiram teve outros exemplos como Caneta Azul também Caneta Azul fez um grande sucesso logo no início ela cantou chamando pra show era aquela briga um cria a outro um cria não sei o que hoje Caneta Azul passou ninguém mais quer saber dele tivemos outros exemplos que é aquele Ticolé também lá que eu nem gostava daquilo não vou mentir é um negócio ruim pra caramba é um negócio ruim pra caramba mas enfim os meninos também fizeram sucesso pra caramba várias pessoas não sei o que chamaram pra clipe hoje ninguém nem mais vê falar essa parada teve Negonete rapaz teve muito muita gente aí eu não tô comparando o sucesso de Menonico com eles até porque Menonico é humor é cantor porque todo humorista tem que ser cantor o exemplo aí é o Whindersson Nunes não que eu tô comparando o Whindersson Nunes com o Menonico mas enfim deixa aqui nos comentários o que é que você acha disso você acha que tem cantores que estão surfando na hype de Menonico sim ou não deixa aqui nos comentários pois o seu comentário ele é muito importante bom gente muito obrigado por nos assistir até aqui e eu espero vocês no próximo se você gostaria de obter um conteúdo é só me siga no meu Instagram que é arroba empersonisley tamo junto e até mais e aí Vamos lá.